A autora catarinense Angelina Wittmann lançou um livro que conta justamente a história aqui do Vale do Itajaí em artigos. E a nossa equipe conversou com ela sobre a importância dessa publicação. Veja aí. São 35 artigos sobre as práticas da sociedade reunidos dentro de recortes de tempo em uma obra que conta a história da nossa região. A autora conta que tudo começou em um trabalho de aula dos filhos e como arquiteta e urbanista, seguiu estudando os elos históricos para apresentar melhores propostas para o presente na profissão e divulgar o conhecimento para a comunidade. Eu comecei a... isso é uma pesquisa que iniciou quando os filhos estudavam na escola Machado de Assis e nós tínhamos... os pais acompanhavam a pesquisa da casa do Incheimel. Depois ingressei na primeira turma do curso de arquitetura e urbanismo por paixão. Arquiteto e urbanista é aquele profissional que trabalha e burila o espaço, pode ser o espaço interno de uma casa, uma praça ou uma cidade. E de repente para nós trabalharmos um espaço nós precisamos conhecer as pessoas que criaram aquele espaço, que interagiram naquele espaço, que viveram naquele espaço, que nem sempre é a sociedade atual. Há mais de 10 anos, Angelina compartilha em blogs e jornais as histórias relacionadas à arquitetura, à sociedade e à cultura, se empenhando em popularizar fatos importantes que não eram tão divulgados. No volume 1 do livro, reuniu em 570 páginas mais de 650 fotografias históricas e comparativas, organizando os artigos que considera mais relevantes sobre a colônia Blumenau. A cidade tem várias graduações de níveis de história e como pesquisadora, que daí eu perguei o hábito de pesquisar para os meus trabalhos profissionais, nós percebemos que nem todos da sociedade têm entendimento sobre isso. Resolvemos compartilhar essas pesquisas através, hoje em dia, a tecnologia, nas comunicações que vocês bem sabem, são ótimas, instantâneas. Criamos um blog há mais de 13 anos, depois nós criamos o nosso próprio blog, que agora em maio está fazendo 10 anos. E é um trabalho voluntário das madrugadas, durante o dia eu sou arquiteta e nós disponibilizamos aqueles que têm interesse, porque compreendemos ao longo dessa jornada que não devemos querer que todas as pessoas compreendam, através do nosso óculos de entendimento, a mesma coisa. Há níveis diferentes de entendimento e quem compreende, utiliza e for útil ao seu trabalho, às suas atividades dentro da sociedade atual é disponibilizado para isso. E o trabalho não para, a intenção da autora é dar continuidade à coleção de forma anual, já tendo separado mais de 30 novos artigos para a construção do segundo volume. E ela deu o recado, que enquanto existir pesquisa, continuará divulgando para as futuras gerações a história da nossa região. O primeiro livrinho era o meu TCC de curso de arquitetura e urbanismo, que eu terminei com dois filhos pré-adolescentes. E a pesquisa era feita sobre a ferrovia que não conhecíamos no vale e nós não entendíamos de outra forma, a não ser publicar isso para disponibilizar a sociedade de Blumenau e região. O segundo livro, nós continuamos desenvolvendo essa pesquisa da Estrada de Ferro Santa Catarina, com aspecto crítico como um modal que foi desativado em detrimento de outro modal e prejudicou toda uma sociedade espacialmente. Então, nós fizemos o segundo livro na pesquisa no mestrado, com um aspecto crítico com aqueles personagens invisíveis que construíram e depois retiraram a ferrovia do espaço. E o terceiro livro, nós ouvimos como arquiteta muita coisa errada sobre a técnica construtiva em Chaimel. Fomos até a Alemanha pesquisar o em Chaimel e descobrimos muita coisa e também quisermos compartilhar isso com a comunidade e também com as escolas. E o Fragmentos é a vários artigos relacionados à sociedade, ao espaço e às suas práticas dentro de vários recortes de tempos históricos desde 1850. E o Fragmentos é o Fragmentos é o Fragmentos. Fragmentos é o Fragmentos.